Música 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 Agora estou chegando aqui perto do local da missão Só que O esquema aqui está meio sinistro Tem um borrifador Ah, corrupto ali Tem um borrifador político brasileiro Vai derrubar esses bichos Acabei derrubar dois ali atrás, só que normal E a criança aqui está sinistra Tem um pouco mato da vida Fazer o que, né? Eita, brilho O que é isso? O que é isso? Calma aí, senhor! Eles voltaram lá para baixo E aí Tchau, tchau, tchau. Eita, periou. Deitou. Essa flecha precisa, ela está muito boa. Isso aqui está doido. Eita, periou. 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 Eu usei muito. Periou. Eita, 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 periou. Que mau agouro, hein? Você nunca imagina como isso era antes? Quando os antigos viviam aqui? Não é como os outros Nora. É o que falam sempre. Chefe de guerra. Os batedores acharam acampamentos nas ruínas, guardando o acesso ao elo de metal. Devíamos acabar com esses acampamentos. Faça ficar inquietos. Concordo. Limpe os acampamentos e os inimigos no elo de metal serão pegos de surpresa. Eu cuido dos alarmes. Enviaremos Valentes aos acampamentos para aguardar. Você começa e eles terminam. Bora lá, né? Valentes! É agora! Hora de lutar! Hora de matar! Talvez a hora de morrer! Reagrupar lá! Na base da torre mais alta! Depois, pro elo de metal e vingança! Agora! Hoje, quebramos o tabu para honrar os mortos e punir nossos inimigos! Sangue derramado, com sangue derramado! Que a mãe de todos perdoe a transgressão! Do contrário! Que lance sua ira somente sobre mim! Agora! A batalha! A batalha! É melhor eu vou pra batalha! É só pegar um mato aqui que eu estou precisando! É só pegar um mato aqui que eu estou precisando! Espera que rola Ah, qual é? Nossa, eles não fazem nada? É, fizemos um teste, galera Tá bom Agora Tudo pela justiça Que a mãe de todos pecadores É quanto a quantos? Obrigado É melhor prevenir Ué, então tá Opa, pera aí Vamos lá, então Vamos acabar com ela Estou em seguida Estou em seguida Estou em seguida Estou em seguida Queしま Deixe dieser É isso aí. Ah, errei de novo! Opa! 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 Se preparem para isso! Pelos Nora! Olha o que dizemos sempre! Resistem! É a mãe de todas! Fizemos o que tinha de ser feito! Já tem um bagulho brilhando aqui. O que será isso? Opa! 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 Vou pegar lá em cima Tá, faz nada Opa E o verdade é que durante todo esse tempo as máquinas deviam estar servindo a nós Puta Dormiu Virou a sonequinha, estava cansado Dessa vez quase me pegou Aissão Opa . 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 Juntos atrem madeira Não vejam ninguém saindo da sua frente! Que vitória! Eu chamo isso de vitória. As vezes a movimentação dela é meio esquisita. Ela não faz o que a gente quer não. Devia ter trazido um carrinho. Menos uma coisa com o que se preocupar. Nada. Tá. Vamos para o próximo. Guardar para depois. Caralho. Falta de ouvido. Falta de ouvido. Um. Corre? Um. O que a gente tem que ir? Vamos ir para o outro. Não pegou! Mentira! Hum? Pela mãe de todos! Que vitória! Nossa que vitória! Nossa senhora! Eu não tinha feito isso não! É galera! Eu não tenho que voltar lá atrás então! Marcelo! Não agarra não! Confia! Guardando! Eu não tenho essa fogueira! Eu não tenho essa fogueira! Tô de boa então! É boa pra um remédio antigo! Olha que da hora galera! A este cenário A este cenário A gente vai ver que eu preciso de montagem aqui O que? Ele já vale Acho que ele aqui nunca já vale Já cuidamos dos acampamentos Agora para o elo de metal Os muros altos protegem o inimigo Vamos ter que passar por cima Sob tiros se nos detectarem Eu tenho outra ideia A base tem uma fraqueza Me envie sozinha E vou explorá-la Se eu conseguir Farei um buraco nesse muro grande o bastante Para o bando de guerra avançar por ele Parece um bom plano Contanto que eu vá junto com você Uma chefe de guerra deve ser grata Por duas flechas dispostas a se lançarem do arco Sim, Var Vá com a Eloy como lanceiro dela Mas... Fique vigilante Sim, chefe de guerra Ficarei Pode ir Esperamos seu sinal Entendi Deixa eu ver o que esses bagulho brilhando aqui para mim Tenho que largar alguma coisa É O que que tá lá? O que que ficou aqui? Ah sim Forçam Forçam de boa Rapuzas e coelhos Nossa, meu filho Você vai ficar nessa barriga, não é? Você me seguiu até aqui Até pelas ruínas Achei que confiasse em mim Confio, mas... Como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val Você sabe dar emprego Não sou eu Vamos lá Segura a minha mão Pegue o da direita Nu Eu trabalho Eu sou eu Eu sou eu Assobra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, tem mais uma vez. Estamos num lugar tão ruim... Não, não, não. Não, não, não. Você está aqui. Vem cá, vamos lá. Vem cá. Opa, será que agora veio? Onde está o Javalo? Onde está o Javalo? Tá. Ele precisava ir de pele, não é? Pele do Javalo. E aí galera, depois eu acho isso aí, se inscreva no canal, dkj maroto, valeu, falowz e fui.